O Estado é o sexto pior. Os dados foram divulgados na última semana no balanço do Ministério da Saúde com o pré-resultado da campanha. Até o momento, cerca de 72,9% das crianças com idade entre 1 e menores de 5 anos foram imunizadas por lá. A campanha, que tinha como meta imunizar 95% das crianças nessa faixa etária, encerrou na última cesta. De acordo com a pasta, mais de 3 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra ambas as doenças. O Rio de Janeiro registra o menor índice de cobertura, seguido pelo Distrito Federal, Roraima, Pará, Acre, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Apenas o Amapá atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo.